Música Olá, você acompanha agora o programa Espaço Rural. Eles chegaram timidamente ao mercado, mas conquistaram o público e agora estão em ampla ascensão. Estamos falando dos alimentos orgânicos, que ganham cada vez mais espaço na mesa do capixaba. E o nosso convidado para falar sobre esse tipo de produção, esse sistema de produção, é o coordenador de agroecologia do Incapé, Adolfo Brás. Obrigada pela presença do senhor aqui conosco. A gente que agradece, Karina, pela instituição e pelos agricultores familiares também, orgânicos, de termos esse espaço aqui com vocês para falar de uma coisa importante para a nossa atividade de produção agrícola do Estado. Então vamos começar conceituando os alimentos orgânicos, né? Como é que a gente pode definir esse tipo de produção? Quais as especificações que classificam o alimento como orgânico? Então, antes de nós classificarmos esses produtos, darmos uma conceituação técnica para o que é um alimento orgânico, é necessário a gente fazer um resgate um pouquinho da nossa agricultura. Se nós lembrarmos lá da pré-história, aquele professor de ciência que nos ensinava como que as coisas acontecem no nosso mundo, a gente pode observar que já lá na pré-história, a agricultura se organizava em uma organização de trabalho importante, onde o homem tinha a função da caça e da pesca, a mulher tinha a função doméstica de guardar as sementes para perpetuação e os mais antigos tinham a função social e cultural de passar as tradições e a cultura. Isso foi evoluindo com o passar dos anos, o homem descobriu ao trabalho da mulher que aquelas sementes que eram guardadas podiam produzir as mesmas frutas e os mesmos legumes e verduras da anterior e a partir daí começaram a se organizar em civilizações mais organizadas, mais produtivas e começaram a formar o que nós chamamos hoje da nossa civilização moderna. É lógico que isso aí são 10 mil anos de história que nós não vamos lembrar aqui agora. Em 1970, aí a gente dá um corte nessa história, em 1970 nós tivemos uma revolução importante na agricultura, que foi a Revolução Verde, importante para o capital que introduziu de uma forma bastante agressiva um novo modelo a esse agricultor que tinha essa cultura sua própria estabelecida, que foi o quê? A introdução dos chamados insumos modernos, que veio com as políticas públicas do governo da época, aonde se introduziu de uma forma muito forte os adubos químicos e aquilo que eles chamaram de agrotóxicos, que nada mais são do que armas de guerras produzidas. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que a partir daí passaram a ser utilizadas para combater as enfermidades, pragas e doenças na agricultura, ou seja, para servir ao capital econômico. Em 1980, dando um novo corte, a sociedade começou a enxergar isso, esses venenos deixaram uma contribuição muito negativa para a saúde pública e aí começaram a aparecer diversas doenças nos agricultores e também na população urbana. Então, a partir daí, os movimentos sociais, principalmente aqueles ligados à Igreja Católica, à Igreja Luterana e uma série de outros movimentos, começaram a se organizar para fazer uma busca, uma volta à produção natural. E aí começou aquilo que nós chamamos anteriormente de agricultura alternativa, que era o quê? Produzir sem o uso de adubo químico, sem o uso de venenos. É uma volta ao passado, às origens. É uma volta ao passado. Na verdade, uma volta às origens, né? Que estabeleceu uma agricultura produtiva, familiar, que naquela época era para atender o quê? A necessidade básica de alimentação. Saía para o mercado somente o quê? Aquelas trocas que eram necessárias entre as famílias para eles poderem sobreviver. Então, eu tinha o arroz, você tinha feijão, nós trocavamos o arroz pelo feijão. Eu tinha galinha, você tinha porco, nós fazíamos essas trocas. E isso também se perdeu com o novo mercado que se estabeleceu a partir de 1980. Ou seja, o crescimento, o progresso econômico tirou de nós algumas características importantes da nossa cultura, da nossa trajetória histórica dentro da agricultura, principalmente na agricultura familiar. Em 1980, se estabelece um novo modelo de agricultura, muito forte, mas com origem nos movimentos sociais, que nós chamamos de agricultura alternativa e que hoje nós damos o nome de produção orgânica, agroecologia. Isso é uma história aqui no estado desde 1980, um trabalho muito forte que começou em Santa Maria de Getibá e que hoje ela está permeando todo o nosso estado. Então, de centenas, dezenas de municípios do nosso estado, eles também desenvolvem, em alguns locais, essa produção orgânica, produção agroecológica, que tem algumas características que daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco sobre elas também. Mas é importante a gente frisar que esse alimento natural, esse alimento orgânico, ele se caracteriza por ser um alimento produzido sem o uso de adubo químico, sem o uso de venenos, com uma produção natural, com uma gestão da família e, principalmente, ele é a garantia de nós termos uma segurança alimentar e nutricional com qualidade para as famílias, tanto do meio rural quanto do meio urbano. Bom, então, vamos aproveitar que o senhor já contextualizou a agricultura orgânica, né? E eu queria chamar para a gente assistir uma matéria sobre a produção de uma determinada cultura, né? Dentro da agricultura orgânica, sobre bananas. Vamos conferir? Um, dois, três. Ao todo, são 5 mil pés de bananas orgânicas, cultivadas pelo senhor Manuel Coutinho Filho, mais conhecido como Seu Duquinha, na comunidade de Boa Vista, em Cariacica. Ele e alguns ajudantes cuidam da limpeza e cortes necessários do bananal para manter a qualidade da fruta. Seu Duquinha explica por que optou pela plantação de banana orgânica e destaca os benefícios dos frutos orgânicos. O produtor tem que pensar no bem dele e no bem do consumidor. Então, é isso que tem que estar na cabeça do produtor, o produtor orgânico, né? Que, primeiro, que a agricultura orgânica, ela é uma agricultura de subsistência. Ela não é uma agricultura, assim, como a monocultura, que as pessoas engordam as suas contas no banco, tem seus carros novos na garagem, tem seus apartamentos. A agricultura orgânica não requer isso aí. A agricultura orgânica requer uma cultura, uma agricultura sustentável. Seu Duquinha sabe que, para ser um produtor orgânico, é preciso se adaptar e que a propriedade precisa estar totalmente livre dos tóxicos agrícolas. Ele conta quais são as técnicas de cultivo usadas em sua propriedade. Esse método é um método totalmente natural. Tanto que, até o esterco que a gente compra para colocar nas culturas, na banana, ele vem com a nota fiscal como esterco orgânico. Ele não é comprado em qualquer lugar. E se usa mais as ferramentas naturais, como enxada, foice, né? Não se usa ferramentas artificiais como costuma se usar na agricultura, na monocultura. A cada ano que passa, a agricultura orgânica ganha mais consumidores, o que exige aumento na oferta de alimentos. O agricultor Tales Leite Vieira sabe disso. Ele tem uma lavoura com 15 mil pés de bananas. E até um ano atrás, o cultivo era feito com uso de agrotóxico. Hoje, depois de limpar todo o terreno, a lavoura segue o padrão orgânico. Eu gostei porque sai uma banana limpa para a gente comer, não tem veneno, né? E para os outros também, né? Porque a gente vende ela, tem que vender uma coisa boa, né? Então eu abandonei esse negócio. Não quero mais veneno, não. Você conheceu um pouco sobre o cultivo de fruto orgânico. Mas qual será a opinião da população sobre este tipo de alimento, cultivado longe dos agrotóxicos? Sou adepta a essa alimentação orgânica porque eu acho que a gente ganha muito mais. Eu prefiro pagar um pouquinho mais na alimentação do que comprar remédio lá na frente. A alimentação é a base da vida, né? Então eu acho que é pena que as pessoas não tenham consciência disso e que o valor ia ser mais caro de uma forma geral. Na verdade, nós partimos para comer comida orgânica em decorrência de um problema que surgiu conosco, um problema de coração. Aí eu praticamente tive a consciência, na verdade, de utilizar esse tipo de produto. No Brasil é muito fraco. O povo não despertou para os produtos orgânicos, para os produtos sem pesticida, sem agrotóxicos. Acho que a gente procura sempre dar uma qualidade de vida e na saúde dessas crianças. Eu, como mãe, é isso que eu procuro dar para o meu filho. Aí a gente busca esses alimentos que contêm menos agrotóxicos, né? Porque hoje está sendo de suma importância para a nossa saúde. Ah, é bem melhor, com certeza. Mais natural, né? Não tem comparação com o que a gente compra no supermercado normal. Os produtos orgânicos, com certeza, fazem muito bem a saúde porque interferem diretamente no nosso metabolismo, na nossa digestão. É o recomendado, né? Bom, vimos um exemplo aí da produção de bananas orgânicas, mas a agricultura orgânica é bem abrangente, não é? Então, não pode ser restrita a frutas e hortaliças, que é mais o que vem à nossa mente quando a gente fala de produto orgânico, né? Mas existe, então, produção de carnes, ovos também, né? Como é que o senhor pode dar esse panorama para a gente? Pois é, Karina. A gente, a agricultura orgânica, ela hoje, todas as atividades produtivas podem utilizar o sistema de produção orgânica, né? O Incapé, durante esses 58 anos, desenvolveu tecnologias, que nós chamamos de tecnologias sociais, voltadas para a produção orgânica, com livros publicados. Nós temos uma publicação estadual muito importante. Temos trabalhos em diversos municípios, nas fazendas experimentais do Incapé, que dão essa alternativa ao agricultor e dão esse acompanhamento. Nós podemos produzir da alface, do pepino, do tomate, da melancia, da batatinha e também temos a produção do setor animal, tá? Onde nós temos a galinha caipira, nós temos leites orgânicos, os subprodutos desses, os seus derivados do leite, o queijo, a manteiga, a carne orgânica, que ainda é pouco dentro do estado bovina, mas que nós já temos também isso, alguns produtores começando a trabalhar sobre isso, principalmente na região do norte do estado, tá? Produzindo tanto carne quanto leite orgânico. Então, a amplitude disso é muito grande no estado, porque o nosso estado, ele é muito rico. Nós temos desde o norte do estado até as regiões de montanha. Então, essa amplitude de ecossistema confere a nós uma produção muito forte para a agricultura orgânica também. Então, a carne orgânica, como que ela pode ser caracterizada como orgânica? Primeiro, nós temos que entender que o que produz a carne tem o animal, mas ele precisa se alimentar. Então, a partir disso, nós precisamos ter pastagens, também com produção orgânica, tá? Que sejam cultivadas no sistema orgânico. Para isso, nós podemos aliar o plantio de árvores, onde nós chamamos de sistemas agroflorestais, que são árvores que vão dar sombriamento, que você imagina na temperatura de 38, 40 graus, o animal está lá sem nenhum local também para se refrescar, né? Então, vai ter esse ambiente natural e faz a composição dessas árvores com produção de folhas que também podem ser absorvidas com teor de proteína para esses animais. Então, é um conjunto de tecnologias que são ofertadas ao produtor para que se possa produzir também a carne animal, no caso, o boi, a carne bovina, para que a gente possa... Frango também? Frango também, porco. Hoje, a galinha caipira, inclusive, é um grande desafio para nós, tá? Porque há 30, 40 anos atrás, todo mundo tinha só a galinha caipira. Hoje, isso diminuiu. Tanto que existe uma busca dos movimentos sociais, do próprio Incapé, da Secretaria da Agricultura. O ano passado, no final do ano, teve um grande encontro de avicultura caipira em Cachoeiro de Itapemirim. Mais de 350 agricultores estiveram presentes e agricultoras, o que demonstra a busca da volta às origens. E também para o porco caipira, né? Também tem essa busca de volta às origens muito forte pela agricultura familiar e pelas comunidades rurais. Bom, dá para ver que o assunto rende, né? Mas eu vou pedir uma pausa ao senhor para a gente retomar o assunto daqui a pouquinho. Continue acompanhando o programa Espaço Rural. Hoje, estamos falando de agricultura orgânica. Não perca! Estamos de volta com o programa Espaço Rural. Hoje, falando sobre agricultura orgânica. Aqui no Espírito Santo, estamos recebendo o coordenador de agroecologia do Incapé, Adolfo Brás. Vamos falar um pouquinho sobre o preço do produto orgânico. Por que ele ainda é alto, assim? Quando a gente chega no supermercado e vê um preço e pesquisa ali sobre os preços dos orgânicos em relação aos alimentos convencionais, né? Há uma diferença de preço ainda? E nas feiras isso também se repete? Como é que o senhor tem a falar para a gente sobre essa diferença de preço? Na verdade, Karina, lá no início a gente tinha um pouco desse conceito de que o produto orgânico era mais caro do que aquele produto convencional, né? E realmente, no início, como tinham poucos produtores, a oferta era muito pequena e tinha uma demanda grande, o mercado estabelece essas regras. Hoje, nós já temos alguns milhares de agricultores produzindo, alguns milhares de hectares produzindo e temos feiras, né, aqui dentro do Estado. Hoje, nós temos aproximadamente em torno de 5 mil hectares, né, em processo de transição agroecológica e mais alguns milhares já com produção orgânica. Hoje, nós temos as feiras distribuídas aqui na região metropolitana, são oito feiras, tá, com 70 agricultores familiares, não são mais 10. Então, esse processo de organização que envolveu o próprio agricultor, as organizações sociais deles, o Estado do Espírito Santo, através do governo do Estado, com as suas políticas, tanto no Incapé, quanto na SEAG, quanto no IDAF, proporcionaram um arranjo produtivo mais lucrativo para o agricultor, permitindo estabelecer preços melhores de oferta à população consumidora. Então, hoje, posso dizer para você seguramente que os preços nas feiras, que vende direto ao consumidor, quando nós tiramos os atravessadores do processo, né, são preços competitivos e eles estão igual ou até menor que nas nossas feiras convencionais. Nos supermercados, com certeza, estão menores. Até porque os supermercados têm outros custos para serem agregados, né. E nós do Incapé estamos fazendo um trabalho, buscando um trabalho, já agora nesse final de ano, que nós esperamos que nos próximos meses a gente possa estar ofertando, mostrando que foi um levantamento de preço em todas as feiras orgânicas, nas feiras convencionais e nos supermercados. Mostrando que existe uma diferença significativa e que a sociedade pode, sim, estar certa que os preços praticados pelos produtores orgânicos, eles realmente são preços acessíveis e, além do preço, a gente fala com certeza que o quê? A qualidade do alimento ali é muito melhor, né. A certeza que você vai ter um alimento produzido ecologicamente, ambientalmente seguro, né, e que te oferece para você e para a sua família uma segurança alimentar eficiente e adequada com os padrões de saúde que nós precisamos. Hoje, então, tem mais produtores orgânicos organizados, então a oferta de orgânicos aumentou e isso interfere no preço? Aumentou, aumentou bastante e isso interfere, né. Porque se eu tenho uma boa oferta de produtos e também tenho uma procura crescente e os dois crescendo junto, há uma tendência de que há uma estabilidade. Vamos dizer, uma estabilidade, um acordo velado, né. Não, eu tenho oferta, mas vocês estão buscando, então eu também posso oferecer um preço melhor por esse produto a vocês, para que vocês se mantenham cativos aqui. E o que a gente observa, né, nas feiras é isso, aquele consumidor de feira é um consumidor cativo. No levantamento que nós fizemos, as pessoas, as donas de casa, os homens de casa que vão estar lá na feira, falam, não, já tem dois anos que eu venho aqui, tem três anos, ou tem um mês e eu cheguei aqui, já vi isso e já comecei a me inserir nesse processo. Que a feira, além de ser um local de compra de produto, ela também é um local de relacionamento social, né, entre as pessoas do bairro e entre os agricultores, que vem de uma outra cultura e que naquela conversa do dia a dia traz a sua cultura, enriquece a cultura urbana e também leva a cultura urbana para dentro da sua casa, da sua família. Então, essas diferenças que existem, né, elas são extremamente saudáveis, né, tanto para o meio rural quanto para o meio urbano. Quantas feiras existem hoje? Elas são mais concentradas na Grande Vitória? São concentradas na região metropolitana, né, da Grande Vitória. Nós temos feiras no município de Vila Velha, no município de Vitória, no município da Serra, de Cariacica. Ao todo, são oito feiras, né, que nós temos. E essas feiras têm uma característica, são feiras exclusivas de produtores orgânicos. E não chega lá quem quer, o Adolfo quer, a Karina quer, vai entrar, não. Ela é feita por uma associação dos agricultores, eles sentam, definem, sabem quais são os produtores que realmente têm essa qualidade de alimento e vê se esse produtor também tem a condição de ofertar alimento toda semana. Porque se na feira é sexta-feira, toda sexta-feira eu tenho que estar lá com a minha barraca montada ofertando produtos. Uma característica ainda importante que a gente tem que citar, que às vezes fala que tem que ter alguns produtos que estão mais caros. Isso pode acontecer. Por quê? A agricultura orgânica, ela trabalha com produtos da época, principalmente com as frutas, que tem muita gente que fala assim, olha, eu venho e faço a feira orgânica com as folhosas e com os tubérculos. Mas a fruta eu ainda tenho que comprar no supermercado. Mas daquelas frutas, daquele período do ano, ela vai encontrar na feira. Às vezes tem outras que, infelizmente, nós não temos nem clima para produzir. E aí nós precisamos ainda recorrer a isso. Mas também já existe a oferta desses outros produtos no próprio supermercado, também orgânico. Eu acho que essa organização do movimento urbano no consumo de alimentos orgânicos vai permitir com que haja sempre uma oferta melhor de produtos também. O senhor falou sobre produtores que estão em processo de transição. Também participam das feiras orgânicas. Aqueles que são essencialmente produtores orgânicos e outros que estão em processo de transição. O que significa isso? Então, um produtor convencional pode se tornar um produtor orgânico? Claro. A qualquer momento? A qualquer momento. Mas, para isso, ele tem que se inserir dentro do processo. Eu sempre digo assim, a transformação do agricultor convencional em agricultor orgânico ela se dá através de uma série de fatores. Principalmente aquele que ele busca a melhoria da qualidade de vida. Porque o uso de agrotóxico realmente nos confere uma pior qualidade de vida. Nós temos dados da área de saúde mostrando diversas doenças provocadas por esses agrotóxicos. E aí aquela família, aquele agricultor, aquela mulher ou um filho dele que foi acometido com o uso do agrotóxico pode levar esse agricultor em determinado momento a estar falando assim, eu quero parar de produzir de forma convencional, eu quero entrar na produção orgânica. E, para isso, tem um sistema de produção. A necessidade de fazer uma conversão de todo o seu sistema de produção. A agricultura orgânica, ela não tem como base o produto. Ela tem como base as pessoas, a família, o solo, a água, ou seja, o ambiente de produção. É diferente do capitalismo. É diferente do capitalismo. O capitalismo oferece o quê? O lucro imediato. Não, aqui eu tenho que entender como, qual é o local onde eu vou produzir o tomate. Que a nossa propriedade é uma concha de retalho, Karina. Cada pedacinho dela serve para produzir alguma coisa. E o agricultor, com a sua sabedoria, que é passada de geração em geração, entende isso. E aí ele começa a aliar esses fatores de conhecimento próprio, a tecnologia produzida pelo Incapé, pelos movimentos sociais. Que aí a gente tem que falar que não é só o Incapé também que tem isso. Nós temos o movimento dos pequenos agricultores. Nós temos a APTA, que são movimentos fortes dentro do Estado e que trabalham exclusivamente com os agricultores em produção orgânica. Sobretudo com a juventude rural, para que a gente tenha um produtor do amanhã mais voltado para essa produção do amanhã também, que é o que a nossa sociedade quer. Então, gradativamente, aquela propriedade convencional em determinadas glebas, ela vai se transformando em produção orgânica até que atinja toda a propriedade. É um trabalho, a gente chama assim, é um trabalho de formiguinha, como a gente fala, né? Aos poucos entendendo o processo, aliando e entendendo as práticas, conhecendo e sabendo fazer uso das tecnologias de produção orgânica. Existe muito desperdício na agricultura orgânica? A nossa agricultura, lá naquela Revolução Verde, colocou muito a agricultura voltada para o homem, deixou a mulher mais como aquela senhora para estar fazendo o alimento, para estar arrumando a casa. Hoje, não. A nossa agricultura, ela modificou. E, principalmente, na agricultura orgânica, a mulher tem um papel decisivo. Ela trabalha na gestão da propriedade. O que que entra? O que que sai? Como que eu posso transformar aquele resíduo de alimento que não está sendo vendido na feira, ou para um supermercado, ou para um restaurante? Então, começou a vir a agroindústria, né? E essa agroindústria familiar rural, ela diminuiu o desperdício que nós tínhamos na roça. Com certeza, se diminuiu o desperdício, e ele está sendo colocado no mercado, está aumentando a renda da família. Então, hoje, a mulher, a filha, o jovem rural tem um papel importante na agricultura familiar e na agricultura orgânica. Ela não abre mão dessa relação familiar. Todo mundo é mão de obra, então? Todo mundo é mão de obra. A família toda trabalha em todo o sistema de produção, tá? Não tem definidas suas funções. Todo mundo ajuda, todo mundo. É uma agricultura que eu chamo assim, uma agricultura agroecológica, orgânica e solidária. E não só na família, mas na comunidade também, que trabalha de forma orgânica, essa agricultura se transforma também em uma agricultura familiar solidária. Agora, aquela sobra da safra, talvez aquela que não vai ter utilidade, não vai poder ser vendida mesmo, nem consumida, ela volta como um insumo para o próprio produtor? Esse aqui é o grande salto da agricultura orgânica e da agroecologia, né? Como leiga, é isso que eu já ouvi falar. Isso aí, né? Então, assim, o que não vai para o mercado, ele pode ser transformado para virar adubo, para virar insumo, a virar alimento para a galinha, para o porco, para o coelho. E isso interfere no custo, né? Isso interfere no custo, porque você começa a diminuir. Diminui o custo. O grande diferencial que nós temos, nós temos coisas na agricultura que são classificadas assim, tecnicamente por nós, agrônomos da área, né? Atividades fora da porteira, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Normalmente, os grandes gastos do produtor estão antes da porteira e depois da porteira. O que é isso? A compra de insumo. Se eu produzo insumo aqui dentro, eu diminuo o meu custo. Se eu consigo vender direto ao consumidor sem ter intermediário, eu também diminuo os meus custos. Então, eu agrego mais valor. E, principalmente, abrindo, é o grande desafio nosso hoje na agricultura, é abrir a propriedade para visita dos consumidores, aonde se estabelece o processo do agroturismo. Então, com isso aí, a gente consegue o quê? Cada vez está agregando mais valor à nossa produção. O bolo, a cenoura que vai ser jogada fora, se transforma em um bolo, que pode ser vendido agregando o seu valor. O leite, o porco, eu vou fazer a carne de porco, posso vender ela ali. É lógico que, para isso, tem que estar de acordo com as normas de vigilância sanitária, que o Estado também tem profissionais, tanto dentro do IDAF quanto no INCAPÉ, para orientar os agricultores e as agricultoras nesse processo, garantindo, de novo, a segurança alimentar das famílias. Rapidamente, os números da agricultura orgânica no Estado, eles são animadores, então? São, são extremamente animadores. Hoje, nós temos, a gente já colocou isso aqui, hoje, nós temos, beirando aí, mais de quase 3 mil agricultores, tá? Nós temos um processo feito pela Secretaria de Estado da Agricultura, na Gerência de Agricultura Orgânica, que tem uma meta de, até o final desse 2015 para 2016, nós estávamos aí com 400 propriedades certificadas, mais de 1.800 em processo de certificação, ou seja, os números são extremamente animadores. E há o apoio do poder público? É interessante a gente citar, Karina, que o Estado montou, nesses últimos dois anos, um trabalho junto aos CONSADES, que são os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, um projeto PAIS, que é um programa de atender as famílias de baixa renda com produção orgânica. Então, hoje, se inseriram mais de 540 unidades em produção orgânica que estão comercializando, pelo menos 60, 70% dessas famílias já estão comercializando em todo o interior do Estado. Ou seja, a agricultura orgânica e a agroecologia é uma coisa que não para mais. Eu tenho certeza absoluta de que isso não para. Ok, Adolfo. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto. Tem muita coisa mais para se falar de agricultura orgânica, muitos aspectos a serem abordados. E fique, então, para uma próxima oportunidade. A gente que agradece, Karina, a atenção que vocês deram, o carinho de nos receber aqui, a oportunidade de a gente estar trazendo um tema que normalmente não é vinculado nos meios de comunicação. Essa é a grande dificuldade. Mas pode estar certo que os eventos que estiverem voltados para essa área de agroecologia e agricultura orgânica, o Espaço Rural estará recebendo, não tenha dúvida. E será um prazer, os agricultores e nós do Instituto, também recebemos vocês em nossas atividades diárias com os agricultores. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Você acabou de acompanhar o programa Espaço Rural, que hoje falou sobre alimentos orgânicos aqui no Espírito Santo. Continue acompanhando a programação da TV Alis, o seu canal cidadão. Obrigada pela companhia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.